Isso, isso garoto, isso garoto, como é que fazia pra equipar isso aqui? Não, não é isso ai não, não é isso aqui não, eita, ai, caramba, o bicho me matou, o bicho me matou, senhor do céu, pelo menos eu consegui alguns itens extras aqui, o cara me matou mesmo, caraca, que desgraçado, ruim que quando amanhece fica mais difícil pra me voltar do que quando acontece escuro, porque não enxerga nada, ó, a primeira vez que eu vim, eu vim dando volta na redondeza aqui mesmo, eu vim dando volta aqui, eu não tava errado não, tem que tomar mais riscos nesse jogo aqui, só que o ruim é que não tem cana pra poder fazer mapa, pra poder sair por ai, ai é ruim, não sei como é que faz cana crescer, pra mim fazer mapa, ruim pra caramba jogar minecraft normal, porque você precisa, pra você fazer os inis precisa de um monte de coisa, aqui, opa, me dá aqui vei, isso aqui é bom, aliás é muito estranho de eu não ter cana, eu lembro claramente de eu ter pego em algum vídeo aleatório ai que eu peguei, cana, talvez eu possa estar muito louco, sei lá, mas eu lembro, eu sempre subo essa montanha, o que que tem nessa montanha que eu quero subir tanto ela, dando licença na montanha ai, eu vou parar no deserto, não, não é aqui não vei, esse negócio do deserto já é outra coisa, eu lembro daqui, é, eu lembro daqui sim, é que essa montanha aqui, ela que atrapalha a minha visão, se não tivesse essa montanha aqui, dava pra mim ver minha casa daqui, essa montanha aqui, essa montanha é o meu inimigo, esse jogo não adianta não, não sei quantas casas da prisão dá pra você fazer essa porcaria vei, o Baxber já foi, já capotou no quinto, décimo, oitavo sono dele né, tudo bem, se eu gritar aqui é capaz dele acordar ou não, ele tá de raiva só se for né, porque esse jogo aqui tá, tá uma desgraça, eu não fiz nada nesse episódio, além de morrer vei, eu tô voltando pro mesmo lugar, eu voltei pro mesmo lugar, eu voltei pro mesmo lugar, ai meu Deus, essa montanha, se ela não tivesse no meu caminho, eu poderia fazer tantas coisas, vamos subir essa porcaria aqui, é, e aí mouse, esse mouse era bom antes, mas agora tá pior que qualquer coisa né, porque é assim né, o negócio não é mouse e gamer, é um negócio estraga mesmo né, tem que ser mouse e gamer, vai, né, né, vamos me jogar, mano, voltei pro mesmo lugar velho, pô, eu não consigo enxergar minha casa daqui, quando é que pode velho, é a mesma porcaria do lugar velho, eu tô perdido, eu tô perdido, eu não acredito, eu recuperei meus item mas eu tô perdido, acho que até anoitecer eu não vou conseguir sair daqui, porque porque eu não sei velho não sei que faz essa região das montanhas aqui o que dá pra fazer bolo agora porque eu peguei ovo mas mas tipo e daí porque eu tô vendo barulho de esqueleto tão constantemente assim eu tô vendo em rapaz pois era eu não consigo ver minha casa daqui infelizmente da família minha sombra dali o que é legal mas mas legal que seria realmente eu conseguir achar o caminho de volta para a minha casa pois é eu tô perdido oficialmente velho agora tô perdido mesmo eu deveria ter ficado lá esperar anoitecer me achar o caminho de volta da volta dessas montanhas não sei fazer mais nada além disso também dane-se vamos lá vamos na aventura mesmo começa a anoitecer o recuo é que eu lembro disso aqui eu não explorei essa parte em termos de colocar tocha aqui mas eu acho que eu explorei essa parte em termos de sair correndo por aqui não é não falando sozinho comigo mesmo nada né vamos ver só pra quebrar aqui com uma carne não é escuro pro meu gosto vou enxergar nada nada que não adianta muito entrar aqui nesse lugar sem tocha eita caraca o que é isso aqui velho o que é isso aqui velho o que ela fica se autodestruindo aí acho que eu tô voltando eu lembro de uma parte de pedra assim na vila também é ali ó a vila ali opa vamo lá a vila tá pra lá ui caralho que porra de susto filha da puta sua lula do caralho filha da puta eita porra achei que era o demônio aí com esses dentes velho caceta lula do cacete é vou xingar mesmo lula lula lixo essa lula fica aparecendo na minha cara aí merece tomar umas porrada agora sim voltei nossa finalmente velho pô então é isso aí esse foi o episódio velho o pior episódio de todos ou melhor sei lá porque foi o único episódio que aconteceu alguma coisa até agora uff é eu peguei cana né eu consegui o meu objetivo isso é bom por que você tá batendo com o negócio por que você não tá comendo em vez disso por favor aí muito obrigado vamo plantar lá aproveitar ai tô falando nada desse mouse vamo lá tá crescendo crescer um pouquinho isso é bom isso é bom vou plantar um aqui também não pelo amor de deus não planta tanto assim alguns eu preciso tá parece que tá bom desse jeito aqui beleza tem uns 5 canas vamo ver se eu consigo fazer um mapa já tá escurecendo vamo fazer um mapinha acho que deve ser da hora fazer um mapa aqui porque aí eu posso explorar mais livremente os lugares ao invés de ficar me perdendo que nem eu acabo de acontecer preciso de um papel agora guarda esse ovo aí não tá nem nada organizado isso aqui cadê o mapa acho que o mapa deve tá por aqui não papel o jogo não me ensina a fazer mapa isso não eu quero saber como é que faz mapa o jogo pois é o jogo parece que sei lá eu não tô vendo mesmo eu não tô conseguindo enxergar aparentemente o jogo não tá me ensinando a fazer mapa não vamos tentar aqui se o jogo não quer me ensinar eu vou tentar por conta própria vai vamos ver se dá certo peraí deixa eu dormir aqui só pra eu acho que deve funcionar opa beleza já não tô nem tempo dos bichos spawnar isso pra cá tá acho que isso tá bom 9 tá bom vamos lá é vamos lá deixa eu deixar essa aqui e colocar um de cana em volta essa acaba virando um mapa né não não ó claro que não eu não sei fazer mapa velho o jogo tá ainda quer ensinar como é que faz mapa velho eu tô achando que não dá pra mim nem fazer mapa ainda por isso que ele nem me ensina você não vai conseguir mesmo então é pois é vamos ter que fazer mapa parabéns velho nem que parece que você jogou esse jogo em 2013 vamos deixar as cana por ali mesmo larga aqui mesmo planta um monte aqui mesmo planta um monte aqui mesmo não tem importância tanto que deixa plantado é bom eu deixo essas duas comigo aqui guardo lá no baú pronto flecha 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 lá em cima pra me guardar pronto então é isso aí velho vou deixar aqui por aqui mesmo dane-se falou e aí e aí e aí